Provocada por roedores infectados, a rantavirose já causou a morte de 10 pessoas em todo o país de janeiro a setembro deste ano. O aumento de transmissores da doença preocupa autoridades sanitárias, principalmente no estado de Santa Catarina. Uma das principais formas de contrair a rantavirose é respirar poeira com resquícios de urina, fezes e saliva de roedores infectados por esse vírus. A doença comum nas áreas rurais também pode ser transmitida pela mordida desses animais e os sintomas são bem graves. Febre alta, dores pelo corpo, a gente pode ter os sintomas gastrointestinais e esses sintomas podem vir acompanhados de sintomas respiratórios, tosse seca, dificuldade para respirar. Até o mês de setembro, foram registrados 22 casos de rantavirose no Brasil, com 10 mortes confirmadas. Santa Catarina foi o estado que mais registrou doentes, com 8 casos e 4 óbitos. Isso se deve a um fenômeno conhecido como ratada, o aumento no número de ratos silvestres durante a floração de umas espécies de bambu. A grande preocupação é esse aumento na população de roedores silvestres, associado à floração da taquara que aconteceu aqui no estado. Então é esse cenário que pode trazer o aumento do número de casos. Além da floração de taquaras, como caso registrado em Santa Catarina, outros fatores ambientais estão ligados ao aumento da população de roedores silvestres, como o desmatamento desordenado, a expansão das cidades para regiões rurais e a maior oferta de grãos, o alimento dos roedores. O Ministério da Saúde, a Secretaria de Saúde do Paraná e a Fiocruz estão apoiando Santa Catarina nas ações de vigilância epidemiológica e na captura de roedores silvestres para testagem. Nem todos os ratos são portadores do vírus, mas para evitar o contágio, o melhor é adotar medidas preventivas. Fazer barreiras em todos os buraquinhos e possibilidades desses roedores entrarem nos ambientes fechados, seja na casa, seja nos depósitos. É o primeiro cuidado, evitar que ele entre ali dentro. Segundo, se você vai entrar num lugar desse, a melhor coisa é botar uma máscara, abrir as janelas primeiro para você dissipar essa poeira notaminada. Nunca varrer o lugar, lavar com água, junto à água sanitária, para você evitar essa aspersão.